Hello princes, sejam bem-vindos ao meu canal de vídeo novo E hoje eu vou gravar pra vocês uma maquiagem com as maquiagens que eu ganhei no buquê É uma maquiagem com as maquiagens que eu ganhei, é Vou fazer uma make junto com vocês aqui Primeiras impressões de algumas coisas, outras coisas já usei Mas vamos lá, se você quiser conferir é só assistir no vídeo e vem comigo Meus corpos estão tudo aqui, jogada Vou só pegar aqui meus pincéis, vou ficar mais perto de minha esponja Porque o resto veio numa coisa, né? Então, vamos lá iniciar Então não vejo mais o que veio, isso aqui veio Prime Deixa eu ver, deixa eu procurar a caixa Ó, esse Prime eu nunca usei Esse Prime HD da Louis Ansi, vamos testar juntos, né? Porque eu não conheço, mas a gente vai testar juntos Vamos ver como é que fica a textura da pele com ele Vamos lá Deixa eu pegar a luz também Que ficar jogando longe assim, não dá É efeito mate Olha, ele é um cremezinho Pra mim a gente passa assim, ó, dando batidinha Que é pra ele entrar nos poros, tá, gente? Ele é de efeito mate Proteínas do arroz Forte fixação da maquiagem Deixando a pele mais vacia Ai, por que que eu tô cansando? Diminui a aparência de poros E linhas de expressão Reluzindo as imperfeições Vamos lá, né? O que que eu passei antes Que não veio no meu coisa Foi É... Veio hidratante, né? E eu passei outro Poxa, esqueci Passei óleo de antes Viz que é hidratante Por tanto, eu tô somando Mas veio hidratante no meu E eu esqueci desse detalhe E passei o que eu já tinha Mas eu não vou levar isso, tá? Agora vamos pra minha pele absorver o primer Pra gente ir pra base Bora pra base Veio essa base aqui da Ruby Rose A Beige 3 Ó, natural look Que eu fiz a resenha esses dias aqui pra vocês E você já sabe Tô Ui, que soluço Tô de copinha que eu tenho Sobre ela, né? Então eu vou só aplicar aqui Rapidinho E já volto pra gente continuar A nossa maquiagem Pronto, base aplicada Não veio corretivo Foi Foi, não veio corretivo Então vamos pro contorno, né? Olha, eu tô durudada Que eu tô tirando as coisas agora Eu ganhei essa paletinha de contorno Que eu nem gostei não Um pouco pra falar Da Lul Dourana Ó Deixa eu tirar o lacre aqui Porque minha unha é grande, né? Aí dificulta tirar o lacre Ó Essa paletinha aqui Então É um pincel de contorno Eu gosto de fazer o contorno com a pele molhada Porque dura mais, né? Fixa mais Hum Esse tom aqui Vamos ver se Eita que a bicha esfarela Esfarela, olha aí Olha isso Ó Eita Eita Que negócio é pigmentoso Socorro Ai meu Deus Peguei uma chintada na cara Olha Eu passei muito Olha aí Pro sangue focão Deixa eu botar com Esponjinha de base Pra consertar Aqui Maninho do céu Olha isso Viu como Não dá pra se consertar Com a esponjinha de base A gente conserta Pois bem Já gostei da Pigmentação do negócio Nossa É potente Minha filha Só que na rede Tem os Cabelo Que minha testa Tá bem pequenininha Pra não falar o contrário Bemíssimo Ó Aqui Eu gosto de passar Contorno assim Vindo da sobrancelha Tá No nariz Eu passo Minha pincel Só Finalizo Assim Aí eu sumo Muito bom Muito pigmentado Pelo amor de Deus Apaixonei Meu Deus Tô com roupa branca E a mel toda Coisa não Ai meu rosto Entrou no meu olho Vamos pro blush Ai do Cheguei nessa paletinha Gente Que eu tô Bem nova com ela Eu ia comprar Essa paletinha Pra Na black Mas eu ganhei Parece aquelas paletinhas De Da Boca rosa Só que Essa é da Fale Blute Ó Aí vem Três tons De blush Ó Três tons Eu gosto Desse tom aqui Vai ser ele mesmo Que eu irei Passar Vamos ver a pigmentação Desta paletinha Não é o mesmo Vamos lá Vou tirar um pouco O excesso Porque vai aqui Pegou uma Chinelada Igual Uau Olha isso E eu tirei o excesso Tá gente Ó isso Meu Deus Eu gosto assim Mas Quem não gosta Vá com calma Porque ó Dá pra ficar mais fraco Viu Daí é que eu peguei Com força mesmo Viu Porque eu tirei O excesso Né Olha isso Peppa Pig Fiquei eu Agora Olha isso Aqui tudo Agora vamos pro pó No pó eu ganhei Esse daqui Da Luizance Pó Secret Screen Pra banana Ele é Pó banana Pó solto Eu gosto de pó solto Né Não gosto muito De pó Compacto Meu Deus Se esclarece Eu tô difícil De tirar com essa unha Desta manhã Mas vamos testar Eu gosto de fazer assim Pra tirar Mas deve tá com o lacre Aqui dentro também Que esqueci disso Tá mesmo Agora esse lacre aqui Meu filho É difícil tirar Na hora dele Pera aí que eu já volto Pronto Consegui tirar o lacre Agora a gente coloca assim Pra Com a esponjinha De topo Eu vou passar aqui Onde eu não passei Nada cremoso Né Que é pra Fixar E ele fica bem Quietinho na dele As coisas Porque eu não passei Nada em pó Né Quer dizer Que eu só passei Cremoso Eu tô falando Errado As coisas Essa parte Lá da loja Lá da loja De R$10 Fale Beauty é uma marca Que eu gosto Bastante Então eu vou preencher Minha sobrancelha Aqui com Esse Esse quarteto Zinteirozinho Vou só Preencher mesmo Porque minha sobrancelha Tem micro Como você já sabe Eu falo sempre Né Então Olha Vem o espelhinho Aqui também Eu vou usar Esse tonzinho Aqui mais claro Vamos ver Aqui a pigmentação A pigmentação Muito boa Gostei 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 muito a palitinha Agora eu vou tirar o excesso de pó Polindo a pele Né Percou o pincel de pó Eu passo por todo lugar Que eu não passei pó Que é irravar E selar mais Que eu tenho que selar E tirando o excesso Né Que tudo que a gente A pele tem que absorver Lá Absorver Terminei A pele tá finalizada Ó De paleta de sombra Eu ganhei Essas duas Ó Uma rosa E uma marrom Mas eu vou fazer rosa hoje Ou eu faço marrom Porque temos um top coat Aqui ó E ele é marrom Acho que eu vou Pra paleta marrom A rosa a gente usa Depois Em outra ocasião Né Porque tem um top coat Aqui também Então Vou abrir Pra usar o top coat Ai gente Tô emocionada Nunca usei um top coat Tu acredita? Fico só vendo aí Na internet da vida Mas nunca usei Primeira vez Esse daqui É da Mahave O nome dele é Amora Gente do céu Esse negócio É muito difícil de abrir Pra quem tem unha grandona Assim igual eu Ela é um negócio de rei Quer ver Eu acho né Olha que lindo Vamos lá Tentar usar Isso aqui Que eu não vou usar Né Gente Vou pegar um pincel Aqui Ai Tô nervosa Ui Bem As pincelas Gente Gente Talvez As pincelas Somem Eu comprei alguns Na Black Da Casa Make Mas estão lá Na sala E eu tô preguiça De usar Vou usar Esse aqui Então vamos lá Olha a cor Top coat Vou passar aqui Só no cor Interno Só pra gente sentir Como é que é Olha isso Tô apaixonada Gente Olha como espalha Olha que coisa mais linda Tem um brilho Olha Eu trouxe aqui Faz tempo Parece que eu gosto Desse efeito Olha que lindo Ai eu tô apaixonada Preciso de todas as cores Agora Que tudo Eu vou Tirar a paleta Aqui Ainda tá lacrada Vamos pegar Um tonzinho Assim Só pra gente Fazer um charmezinho Aqui E pra gente Usar um pouco Da paleta Que lindo Se a caixa Tô vizinho Derramando Não é pouco não Vou pegar Até um Menorzinho Pra não tirar O brilho Do top coat Vou pegar Um tonzinho Mais escuro Pra escurecer Vou pegar Esse aqui Nossa senhora Como esfarela Mas Eu já sei Que do Durana É pigmentado Pelo contorno Vou pegar Devagar Olha isso Vai pigmentar Ainda mais Porque tem um Copy coat Que é um produto Cremoso Olha isso Eu tô apaixonada Eu amei Essa paleta Eu amei Que paixão Olha isso Que eu tô apaixonada Por essa maquiagem Olha isso Deixa eu pôr Aqui o do Top coat Esse é o top coat Pra dar uma levantada Porque esse lado Que tá mais levantado Que esse Pra dar uma levantada Aqui Não é? Vocês estão vendo aí Olha isso Eu só faço o top coat E mais aquela sombra E eu já tô aqui Apaixonada Desele que corre Agora eu vou pegar aqui E vou passar uma sombrinha Embaixo Porque eu não terminei o olho Não, tá? Eu vou passar Uma mais clarinha Eu vou passar essa rosinha Aqui Embaixo Pra fazer detalhezinho Olha a pigmentação Gente E olha que aqui embaixo Já tá selado Olha isso Eu vou passar a sombra Aqui embaixo Apaixonada Nessa maquiagem Enquanto ele tá gostando Eu estou aqui Em logo E aí Deixa eu pegar um pincel Aqui pra aplicar Só ver que eu vou colocar Um brilhinho O brilhinho O brilhinho Né? Olha o meu pincel Gente Da vez que eu comprei Pincel novo Porque Acho que eu vou dar uma passada Vai comprar mais alguns Porque tá ficando A nossa linha de pincel Eu nem laço O meu pincel Deixa eu aplicar Achei Pincel que eu aplico E eu vou esfumando Eu comendo Porque Peguei um Um limpador de pincel Vai dar certinho Pegar Esse Esse brilhozinho aqui Que é o único Que tem brilho na paleta Pra gente ver aqui Qual é a brilha Né? Vamos lá Vou colocar só aqui No cantinho Perno Não tô achando Que fez pra mim Você tá achando? Ah Mas o brilho É bonito Ela tá sem base Esse aqui é com pincel Mas não tô afim também De colocar muito dourado Assim pra ficar bem douradão Não Porque aí vai tirar O efeito do Do coisa, né? Dos marrons Que eu passei Deixa só o brilho mesmo Que eu tô achando lindo Ó Prontinho 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 Vamos ver a próxima coisa Que eu vou usar Temos delineador Então nossa maquiagem Não terá delineador Veio esse Tem meu aqui Que é aquele 2 em 1 Sabe? Que é o famoso Da Tango Mas esse aqui é da Fabela De Campo Uma máscara de cílios Dois looks Gire a ponta Para obter Um volume Desejado Vamos lá, né? Ó Eu vou Ai meu Deus Esse bicho vem dentro da caixa Ainda vem um lá Pra dificultar a vida De nós, né? Que tem a unha grande Ah, mas isso foi fácil tirar Olha Que bonito o bicho é Olha isso Agora vamos lá Deixa eu pegar aqui Vamos lá Esse aqui é o 2, né gente? Daqui tem o espaço Ó 1 e 2 Então 1 é esse aqui Peraí Que o negócio tá bem fechado Deixa eu pegar aqui Esse aqui É o 1 Então vamos passar 1 aqui Hum Tem um cheiro assim Não é ruim Mas também não é bom E é forte Vou passar só de um lado Ó Uma camada E se quiser Vem aqui Agora eu vou Pro passo 2 Só de um lado Pra gente ver, né? Como é que é o negócio Mas a máscara também Tá nova E também Não vai lá Essas coisas, né? Máscara nova Mas vamos aqui Pro passo 2 Já que nós vamos dar Cílios postidos Porque eu ganho Cílios postidos, tá? E cola de cílios Também Tem que testar Ó Ó Ó Passo 2 Ó Sem Com Qual a diferença Mas essa maquiagem Não dá nem de ver muito, né? Vou passar aqui do outro lado E eu já volto Pronto A máscara de cílios aplicados Eu já aperto Pra vocês verem Ó Agora eu vou Agora eu vou pra cílios postidos Eu ganhei essa paletinha aqui Que eu já usei Já mostrei pra vocês Que é maravilhosa E também Tá tudo grudado aqui Também ganhei Ai Deixa eu tirar aqui rapidinho Peraí Só um cadinho Essa cola de cílios aqui Que eu nunca usei Dá Lua e neve E vem com um negocinho Que a gente quer aplicar os cílios, né? Mas realmente Já foi com isso Vamos usar agora Tirar ela da enbalagem Ó Fazer assim E eu vou usar Porque isso aqui São três dolores, né? De cílios Então São três diferentes Vocês podem ver, né? Então eu vou usar o sexy Que é o último Sex é esse aqui Vamos lá Passar a cola E eu já volto com os cílios aplicados Pra vocês verem Cílios postidos aplicados Ele comprou cola preta Não gosto muito de cola preta não Porque é muito fácil de borrar a cola preta Com a maquiagem escura Então tá de boa E de boa Que ele comprou Que ele comprou esse batom aqui, ó Da Fale Beauty Efeito mate Olha Esse aqui E comprou um lip gloss Que eu amo lip gloss Eu acho que pra essa maquiagem Eu vou passar só o lip gloss Não vou passar o batom Bom, se você quiser ver o batom Vá lá no meu Instagram Que eu vou mostrar lá Lá eu vou mostrar todos os outros produtos Que eu não mostrei aqui Vou abrir nesse lá Que eu vou te contar Pra quem tem a unha Como eu já falei 50 vezes nesse vídeo Esse aqui É da Ruby Rose Cor 047 Vamos lá Eu acho que só ele Fazer assim no dia a dia Fica lindo Mas ficou bonito também, né? O que vocês acham? Acho que eu vou passar batom Vou tirar ele E vou passar batom Pra gente ver Só um pouquinho Só um pouquinho do batom Só um pouquinho Muito bom De aplicar esse batom Adorei Agora eu vou tirar o excesso Pra ele não ficar Tipo assim Muito forte, né? Só pra Ficar um pulzinho no lábio Porque o lip gloss Já tá aparecendo Só tirar o excesso Não tirando o excesso Ele fica potente Olha isso aqui Nós vamos passar o lip gloss Por cima Pra ver como fica E tudo terminamos E tudo terminamos Terminamos a maquiagem Fala aí se você gostou Porque eu amei, tá? Adorei os produtos E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau 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 Tchau